Esquecer o principal Parece que tá tudo meio superficial Eu vou fazer com que minha alma seja imortal Perdido sem esperança achando que será o fim Seis asas pra voar longe daqui Alguns estão esquecendo o que vive Nascemos pra se livre Eu vivo pela luta que é nunca desistir Eu vivo pelo amor e a liberdade E sempre chega a hora de tornar isso verdade O mundo é bem maior do que se sabe Vejo os menor no corre, alguns tão cheio de maldade Não temos que parecer diferente Quem sabe ver caráter é o que vai levar pra frente E quantos dias, quantas noites eu pensei só no pior Preciso me salvar, virar essa porra pra melhor Tu não tá só não E quantos dias, quantas noites eu pensei só no pior Preciso me salvar, virar essa porra pra melhor Tu não tá só não Tem que crescer mais a esponça Olho na família, corta os da zonça Tem mais uma noite, mais uma chance Não pensa naquela cobrança Já foi, deixa, não foi, anda É o crack na lata de brama Briga por grama, tô puro Vamos que vamos, nós é da dança Viver pra mudar a mim mesmo Olhar e gostar da mudança Esse é o motivo, desde sempre Das rodas de fria até os dias de hoje Nós movemos o que pensamos Vão rastrear as nossas emoções E se há tempo então vamos fugir Sei lá, procurar um lugar Em que você quer dar esse sentido e consigo